Fala galera, aqui quem vai o Mikael, hoje eu estou aqui com mais um vídeo, gente E, bom, gente, hoje vai ser um vídeo momento, olha lá Que só quem aí é raiz do canal sabe que eu ando muito por Doro of Hell e Poro of Hell E hoje, nada mais nem nada menos que será um desafio Que se eu cair, o vídeo acaba Então, sem mais roações, bora pro vídeo Bom, gente, como vocês estão vendo, eu já estou aqui no Corridor of Hell E, gente, hoje se eu cair o vídeo vai acabar Então, se o vídeo estiver com poucos minutos aí pra vocês é porque eu já morri rápido Então, vamos nessa, né, cara Eu vou enquanto a minha cama, imagina se a gente consegue, a gente vai entrar É bem difícil porque, tipo, eu não vou... Ai, que susto! Ai, por favor, eu não vejo... Ai! Não sei se... Não é essa, ai Lembrando, galera, que eu não jogo faz tempo isso aqui Tipo, faz uma coisa, uma semana e meia que eu jogo isso aqui Não é tanto tempo Mas, tipo, a última vez que eu joguei isso aqui foi bem tão só Eu estava jogando só porque eu não tinha nada pra fazer mesmo Ai, por favor Ai! Meu Deus, ai! Temos que ir contra toda a cama do mundo Pra mais não morrer Não... Vocês vão saber que eu sou do bicho No verdade, eu me morro, né? Ah, esse aqui eu acho que é uma fase fácil Ai! Ai, a gente até vou dar na cor de pele Nessa Ai, ai Ui Aqui, pronto Gente, eu tô gravando esse vídeo porque eu tô sendo, tipo, sem ideia de vídeo Ai, eu não tava vendo Tanto é que no vídeo de ontem eu percebi, tipo, bem que... É Bom, mas antes de finalizar o vídeo Eu... Se você vai que no vídeo de ontem, gente Eu... Mostrou que... Que tinha um vídeo que eu tava assistindo Eu fiz 10 vídeos Sério, eu tô muito sem 10 vídeos Então... Bom, eu morri, né? Até mais Hoje